O que adianta eu trabalhar demais Se o que eu ganho é pouco Se cada dia eu vou mais pra trás Dessa vida levando o soco E quem tem muito tá querendo mais E quem não tem tá no sufoco Vamos lá rapaziada, tá na hora da virada Vamos dar o troco E falei, vamos lá rapaziada, tá na hora da virada Vamos dar o troco Vamos botar lenha nesse fogo Vamos virar esse jogo Que é jogo de carta marcada O nosso time não está no degredo Vamos à luta sem medo É hora do tudo ou nada E o que adianta eu trabalhar demais Se o que eu ganho é pouco Se cada dia eu vou mais pra trás Dessa vida levando o soco E quem tem muito tá querendo mais E quem não tem tá no sufoco Vamos lá rapaziada, tá na hora da virada Vamos dar o troco E falei, vamos lá rapaziada, tá na hora da virada Vamos dar o troco Vamos botar lenha nesse fogo Vamos virar esse jogo Que é jogo de carta marcada O nosso time não está no degredo Vamos lá rapaziada, tá na hora da virada 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 Vamos lá os troco E falei, vamos lá rapaziada, tá na hora da virada Vamos lá os troco E o que adianta E o que adianta Al treffen Música Don Quixote, Don Quixote You always get so carried away Don Quixote, Don Quixote You are never stuck for something to say Don Quixote, Don Quixote Imagine how we'd love you today Don Quixote, Don Quixote You are probably going into your okay Música These real adventures are not so exciting The passion all lies in the mind The picture he outlines is all so inviting Sancho is riding very high Don't make me romance and that Spanish knife And Lady Dazzini How wonderful do romanticize Don Quixote, Don Quixote You always get so carried away Don Quixote, Don Quixote You are never stuck for something to say Don Quixote, Don Quixote Imagine how we'd love you today Don Quixote, Don Quixote You're a frog, you know, and yet you're okay Don Quixote, Don Quixote Don Quixote, Don Quixote Don Quixote, Don Quixote Don Quixote Don Quixote You're a frog and no one yet you're okay Don Quixote, Don Quixote You always get so carried away Don Quixote, Don Quixote You are never set for something to say Don Quixote, Don Quixote Don Quixote Antes de mim e de você tem essa voz Antes de perguntar por que lembre de nós Ouça no rádio essa canção que é de amor Maior que eu Ou que você eu sou de quem ouve um cantor Na solidão e abre o peito e diz é mesmo assim Quem sabe alguém, amor Sem essa chama na garganta Possa te acompanhar Enquanto eu vivo e sigo com o coração A alegria de cantar Sou das canções Antes de mim e de você tem essa voz Antes de perguntar por que lembre de nós Ouça no rádio essa canção que é de amor Maior que eu Maior que eu Ou que você eu sou de quem ouve um cantor Na solidão e abre o peito e diz é mesmo assim Quem sabe alguém, amor Sem essa chama na garganta Possa te acompanhar Enquanto eu vivo e sigo com o coração A alegria de cantar A alegria de cantar L'ho beccata L'ho beccata in discoteca Con lo sguardo da serpente Io mi sono avvicinato Lei già non capiva niente L'ho guardata M'ha guardato E mi sono scatenato Freda ster Al mio confronto Era statico e imbranato Le ho sparato un bacio in bocca Uno di quelli che schiocca Sulla pista dia volata Lì per lì l'ho strapazzata L'ho lanciata Riaffiarrata Senza fiato L'ho lasciata Tra le braccia Mi è cascata Era cotta Innamorata Per i fianchi L'ho bloccata E ne ha fatto marmellata Oh yeah Si dice così no? E poi E poi Che idea Ma vale idea Non vedi che lei non ci sta Che idea Ma vale idea Ma vale idea Non vedi che non vedi che lei non ci sta Che idea Ma vale idea Attento lei Lunga la sa Lei ti farà girare in fondo Senza avere mai Le cose che ti farà girare in fondo Le cose che pretendi è scusa In fondo scusa Tu che dai Le cose che ti farà girare in fondo Le cose che ti farà girare in fondo Voleva E qui E qui E qui E qui Sembrava E qui É maliciosa, mas sabrá tenere a bada um super burro buffo como você E depois acharresti de especial, que em um outro não, não tem Quale ideia? Não vê que ela não tem que estar Quale ideia? Atento, ela é uma sala, ela te fará girar em fundo, sem ver mais As coisas que pretendem, em fundo, desculpa, em cambio, tu que dá Que ideia? Bala 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 Que ideia? Que ideia? Que ideia? Bala 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 Por ter me esquecido E chega a noite de novo compreendo Que te necessito Procuro esquecer você Fazendo no dia mil coisas distintas Procuro esquecer você Pisando e contando as folhas caídas Procuro cansar-me E chega a noite apenas com vida E ver nossa casa tão só e calada Sem você querida Seria bom Se eu não vivesse assim Tivesse seu amor comigo Seria bom Eu não senti-me assim Tão triste, tão sozinho Perdido Seria bom Se eu não vivesse assim Tivesse seu amor Comigo Seria bom Eu não senti-me assim Tão triste, tão sozinho Perdido Perdido Procuro esquecer você Fazendo no dia mil coisas distintas Procuro esquecer você Pisando e contando as folhas caídas Procuro cansar-me E chego a noite Chego a noite apenas com vida E ver nossa casa tão só e calada Sem você querida Sem você querida Seria bom Eu não senti-me assim Eu não senti-me assim Tão triste, tão sozinho Perdido Perdido Seria bom Se eu não vivesse assim Tivesse seu amor Comigo Seria bom Ex-amor Ex-amor Gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei Como louco eu até sorri Mas no fundo só eu sei Tais angústias que senti Eis-amor Eis-amor Gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri O quanto que eu sofri Até que me afastar de ti Não chorei Não chorei Desgastamos Desgastamos Amor Gostaria que tu soubesses O quanto que eu sofri O quanto que eu sofri É mais eterno É mais eterno amor Que se acelerava Que se acelerava o meu coração Eis-amor 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 Gostaria que tu Soubesses Soubesses O quanto que eu sofri Ao ter que me afastar de ti Não chorei 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 Estar em que o céu Estou pensando que ela estava em algum lugar Estar em que ela estava em algum lugar Uma de nós é solucionada Uma de nós é solucionada Esperando para a call Sorry for herself Feeling stupid, feeling small Wishing she had never left at all I saw myself As a concealed attraction I felt you kept me awake With the heat and the action Just like a child Stubborn and misconceiving That's how I started the show One of us had to go Now I've changed and I want you to know One of us is crying One of us is lying Even only then Staring at the ceiling Wishing she was somewhere else instead One of us is lonely One of us is lonely Waiting for a call Sorry for herself Feeling stupid, feeling small Wishing she had never left at all Never left at all Staring at the ceiling Staring at the ceiling Staring at the ceiling Wishing she was somewhere else instead One of us is lonely One of us is lonely One of us is lonely Wishing she had never left at all Sorry for herself Futebol Domingo Praia e sol Maracanã Futebol Que lindo Domingo eu vou ver meu time jogar Tomara que ele saiba ganhar E se souber vai ser muito bonito Ver de alegria o povo sorrindo Que maravilha essa vida maneira Tem gente aí que ainda não viu Como é gostoso esse sol quando brilha Enaltecendo esse imenso Brasil O rio sempre está lindo Com meu amor eu vou indo A brisa fresca batendo Num lindo corpo moreno Brincar ao sol no mar Depois sambar, sambar Sambar, sambar, sambar Brincar ao sol no mar Praia e sol Maracanã Futebol Domingo Praia e sol Maracanã Futebol Que lindo Domingo eu vou ver meu time jogar Tomara que ele saiba ganhar E se souber vai ser muito bonito Ver de alegria o povo sorrindo Que maravilha essa vida maneira Tem gente aí que ainda não viu Como é gostoso esse sol quando brilha Enaltecendo esse imenso Brasil O rio sempre está lindo O rio sempre está lindo Com meu amor eu vou indo A brisa fresca batendo No lindo corpo moreno Brincar ao sol no mar Brincar ao sol no mar Copacabana Copacabana Leblô É Esse é o rio Cheio de amor pra dar Sambar, sambar É E a barra também No lugar distante eu conheci Seu olhar estrague Seu olhar estrague Como um anjo Os cabelos negros Pés no chão Parecia ser muito feliz Eu o chamei de cigano Livre como a brisa da manhã E vivia só cantando Sem saber o que fazer amanhã E será, 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 será E eu chamei cigano Será, 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 será Atenção, cigano Cigano Hoje me recordo com o amor Das palavras doces que falava Toda aquela paz Queria ter Vou voltar pra ver Tudo outra vez Vou chamá-lo de cigano Livre como a brisa da manhã Vai vivendo só cantando Sem saber o que fazer amanhã Vem me dar a mão Vamos correr Quero conhecer o mundo novo Vem me dar a mão E as coisas lindas Que esconder Vem me mostrar Quero aprender Quero ser também cigano Livre como a brisa da manhã E viver também cantando E viver também cantando Sem saber o que fazer amanhã E será, 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 será Será, 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 será Música Música Just as fine as she can be Hey, she's a bad man, pajama Just as fine as she can be Looks like she's golden to the crochet band The essence of beauty, ooh, such a lovely hat She's boxy classy, oh, sexy sassy She's heavenly, a treat for the eye to see She's real, oh, she's dark Got all the curves of man life She's real, oh, she's dark Got all the girls of man life Oh, she's a bad man, pajama Oh, she's bad Just as fine as she can be Hey, she's a bad man, pajama Just as fine as she can be La, 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 la 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 laaaa Lao, la laaaaa kadar La laaaaaaaaaa La la correcta La 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 laaaa La laaaa La laaaaaaaaaaaaaa La laaaaaaaa La laaaa Música Música Temos Que pouco temos Do nosso amor Não temos quase nada Somente indiferença Temos Temos Só o silêncio Entre nós dois Na noite fria e calma Na noite que agora Sinto Que é tão longa Eu só tenho Vontade de chorar De ver o nosso amor Distante Frente a frente Baixamos nosso olhar Pois já não temos nada Pra falar Nada Temos Eu só tenho Vontade de chorar De ver o nosso amor Distante Frente a frente Baixamos nosso olhar Pois já não temos nada Pra falar Nada Temos Pouca ternura De vez em quando Ainda uma loucura Um beijo Alguma coisa Temos 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 Um gesto amável Pra não tornar A vida insuportável E assim passar o nosso Tempo Isso temos Temos Eu só tenho Vontade de chorar De ver o nosso amor Distante Frente a frente Baixamos nosso olhar Pois já não temos nada Pra falar Nada Nada Eu só tenho Vontade de chorar De ver o nosso amor Distante Frente a frente Baixamos nosso olhar Pois já não temos Nada Pra falar Nada Eu só tenho Vontade de chorar De ver o nosso amor Distante Frente a frente Baixamos nosso olhar Pois já não temos Nada Pra falar Nada 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 Eu compreendi Que é inútil Negar Ou cantar Esquecer Você E dessa vez Eu assumo Que ainda Você vive em mim Porque apesar Porque apesar Da distância Do tempo Ou de outras Pessoas A tua imagem Me segue Persegue Me manda Desmanda É dona de mim De mim Eu compreendi Eu compreendi Que meus erros De ontem Fizeram você mudar Não vou dizer Não vou dizer Que são águas passadas Pra você voltar Mas se você For olhar os meus erros Com muito carinho Você vai ver Eles são tão pequenos Dá pra perdoar 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 Há quem nunca apesar Dos seus erros Deixou de te amar Eu compreendi Pelo amor Dá pra perdoar Dá pra perdoar A quem nunca apesar Dos seus erros A quem nunca apesar Deixou de te amar Eu compreendi Que ele muito melhor Vou tentar esquecer Você Eu compreendi Dessa vez, eu acho que ainda, você vive em mim Porque apesar da distância do tempo, ou de outras pessoas A tua imagem me segue, persegue, me manda, desmanda É dona de mim, de mim Eu compreendi, que meus erros de ontem, fizeram você mudar Não vou dizer, que são águas passadas, pra você voltar Mas se você, for olhar os meus erros, com muito carinho Você vai ver, eles são tão pequenos, dá pra perdoar Dá pra perdoar, dá pra perdoar A quem nunca, apesar dos seus erros, deixou de te amar Dá pra perdoar, dá pra perdoar A quem nunca, apesar dos seus erros, deixou de te amar Dá pra perdoar, dá pra perdoar A quem nunca, apesar dos seus erros, deixou de te amar A quem nunca, apesar dos seus erros, deixou de te amar A quem nunca, apesar dos seus erros, deixou de te amar